O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, que é policial militar, elogiou a atuação do líder do PDT, o Everton, e do líder da minoria, Randolfe Rodrigues, pela manutenção dos fundos ligados à área de segurança. O Everton e Randolfe foram fundamentais para a construção do diálogo entre governo e oposição, que resultou na aprovação da matéria. A necessidade do povo brasileiro em primeiro lugar. Estou aqui laveado do senador Randolfe, que é o líder da oposição, o senador Everton Rocha, do PDT. Existem posições distintas em relação a governo, senoposição ou situação, bandeiras político-partidárias, mas no interesse público, 100% juntos pelo povo brasileiro. Nós tivemos agora uma demonstração disso e eu quero agradecer publicamente a atuação desses senadores, defendendo o Fundo Nacional de Segurança Pública, defendendo o Fundo Penitenciário. Poderiam até dizer, olha, nós vamos seguir uma linha partidária de oposição ao governo. Eles pensaram primeiro na segurança da população brasileira. E isso não tem preço, eu só posso ser agradecimento. Randolfe, o Everton, obrigado, porque além de votarem, eles participaram com toda a força e firmeza, para que, num grande acordo, esses fundos fossem preservados. Então, já diz a Bíblia, dai honra a quem tem honra. Nosso agradecimento, o meu como um veterano da segurança pública, mas antes de tudo, um cidadão que quer uma segurança melhor para o nosso país. Parabéns aos nossos senadores. Nós é que nos sentimos honrados, major, de estar sendo liberados nessa agenda por você. Ainda depois, na CCJ, nós tivemos uma enorme conquista para a segurança pública do país. A nossa mobilização, sob sua liderança, manteve vários fluxos públicos e os dois mais importantes para a segurança pública. O Fundo Nacional de Segurança Pública, uma luta que o senhor tem empreendido há mais de 20 anos e foi consolidado, e havia sido consolidado no ano passado. E o Fundo Nacional Penitenciário, estes dois fundos, estão preservados no relatório do Sérgio Lota-Lencar e vão ser preservados na proposta de nível nacional dos fundos públicos. A nossa aliança pela agenda, que é a agenda do Brasil, ela não pode aqui, por questão ideológica, ser dividida de maneira nenhuma. Então fica a lição e o exemplo de que, quando for uma agenda importante, como é o caso da segurança pública, o fundo social da segurança pública, o fundo do sistema penitenciário, é uma luta que com certeza nós estaremos unidos. E a liderança do major Unico nessa agenda da segurança aqui no Congresso, ela, sem dúvida nenhuma, é uma grande liderança, porque nós sabemos que ele fala com convicção e não é para atender o interesse do partido A ou B, e sim o interesse da sociedade. Obrigado, Erdo. Obrigado. Obrigado, Brasil. Obrigado. Obrigado. Olha, muito bacana, né? É isso que a gente quer, é isso que o povo brasileiro precisa, né? De diálogo, é acabar com essa coisa de, ah, esquerda e direita, é brigo o tempo todo. A discordância tem que ter, ela é salutar, inclusive, que haja pontos de vista divergentes. Mas quando o interesse é o interesse do país, aí não pode existir conotação ideológica. Tem que se pensar primeiro no povo brasileiro. Parabéns aí ao senador Everton. Eu estava ouvindo hoje a rádio CBN de madrugada, eu acordo cedo e vou ouvir, e os caras da CBN rasgando elogios ao Everton, né? Que ainda é um cara jovem ainda, mas que está aí dando exemplo, né? De como se faz política. Ele é oposição ao Bolsonaro, está bem claro. Mas essa questão aí da segurança, ele foi para o que é bom para o país. Foi para o diálogo e construiu junto com o senador Randolfe, do Amapá, esse canal de diálogo, construção de um debate positivo, juntamente com o Major Olímpio. Muito bacana.